E no dia das crianças, seu filho, sua filha merecem... Valentina Calçado. Com direito a presente. E ela escolhe, né? Escolhe. O que quiser. Comprou o Pampilles, vai levar um brinde. E o brinde é super bacana, porque pode escolher uma canequinha cheia de coisinha dentro, tem bala, pirulito, tem bexiga, tem material pra colorir, lápis de cor, vem tudo aí dentro. Ou ela escolhe ganhar uma textinha que vem com material pra fazer o quê? Tic-tac de cabelo. Criança adora, né? A criança adora. E aí, os nossos preços, já sabe, são incríveis. A gente tem material da Pampilles, tem uma sandalinha, uma rasteirinha linda, a partir de R$69,00. Wilma, mas peraí, antes de você falar dos preços e tudo mais, vem com o meu destino das crianças que... Ai, é verdade. Tá lindo de viver. Vamos lá. Vamos mesmo, vamos lá. Gente, vocês adoraram? Eu fiquei apaixonada. Amei, amei. Pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Exatamente. Vem aqui, fala com a Wilma, fala com a cliente de soft tour e ganha presente pras crianças. Ganha presente, tem que passar aqui. A venda da doutora Renata de Andrade Maia, 516, do ladinho do Senai, nosso telefone 24524259. E não pode perder, o presente do Dia das Crianças tá aqui, tem que vir buscar. Afinal, o Dia das Crianças é... Valentina Pautado! Vem.